Fala assombrados, eu sou o Matheus e trago uma notícia para vocês. Eu vou falar que o Harp não está mais na mão do governo dos Estados Unidos. Solta a vinheta, Ana! Harp assombrados, muitos de vocês pedem para eu falar sobre esse assunto, fazer um especial, ainda não sei se farei, se vale a pena, eu tenho livros disso daí, e que é alvo de inúmeras teorias da conspiração, tal, tal, tal. Pois esse sistema, o Harp, não está mais na mão do governo dos Estados Unidos. Vamos saber essa notícia. Primeiramente, para quem não sabe o que é o Harp, é um enorme complexo, assim, cujo existem 180 antenas apontadas para o céu, que tem como principal objetivo estudar as propriedades da ionosfera, de forma a potencializar a radiocomunicação e sistemas de detecção, como detecção de míssel. E ela tem uma propriedade muito interessante, ela consegue refletir as ondas de rádio emitidas aqui da superfície terrestre, por longas distâncias. Por isso que existe aí a comunicação via rádio, que manda para a ionosfera, que são capturadas do outro lado do mundo. Um exemplo é a UVB-76, que trabalha aí com essas frequências. E o Harp está no estado americano do Alasca. Mas por que o Alasca, Matheus? Porque lá a ionosfera não é muito estável. Também porque não existem cidades ao redor ali, que podem fazer os dados chegarem incorretos, e o dano ao meio ambiente seria muito pequeno, em comparação a alguns outros locais. Quem que bancava o Harp? A Força Aérea Americana, a Maria dos Estados Unidos, o DARPA, que é o Departamento de Tecnologia Avançada, e a Universidade do Alasca. E agora, eu já tinha até falado numa notícia assombrada, que os Estados Unidos estavam estudando passar o Harp para outra pessoa, não mais para ele, para ele se livrar dessa conta. Porque até 2006, já tinha sido injetado 250 milhões de dólares aí nesse projeto. Finalmente, agora ele passou. Quem vai administrar todo o Harp agora, é a Universidade do Alasca. Será que isso daí desmonta as teorias da conspiração? Lógico que não, né, meus amigos? Os conspiracionistas vão continuar afirmando que o Harp foi responsável por diversas tragédias, porque para ele, o objetivo não é potencializar a radiocomunicação e a detecção de mísseis aí, mas sim alterar o clima, seria uma arma de guerra dos Estados Unidos. Foi o Harp que causou o furacão Katrina? Foi o Harp que causou o tsunami lá em 2003 na Indonésia? Foi o Harp que deu aquele terremoto no Haiti, o país mais pobre do mundo, onde morreu mais de 300 mil pessoas. Tudo é o Harp para as pessoas, tudo que envolve o clima tem a ver com o Harp. Agora, com o governo longe, vamos ver se diminui o número de desastres naturais, furacões e tudo mais. Então é isso aí, assombrados! Dê a sua opinião aí! Você acha que o Harp é uma arma climática ou não? É para estudar realmente a ionosfera? Coloca aí! E se gostou, deixa um joinha! Até mais, assombrados! Assombrados! Segunda acordada é a notícia do Mateus! Assombrados! Ponto o ponto BR, você não se inscreveu! A CIDADE NO BRASIL